Oi, tudo bem? Eu sou o Ricardo Serig, você está assistindo a Collector Zoom, e esse aqui é um vídeo onde a ideia é apresentar cinco discos de blues para você que não está habituado com o gênero e quer dar os seus primeiros passos nesse estilo musical que foi fundamental, é considerado por muitos o pai do rock'n'roll, o blues nascido dos cantos que os escravos norte-americanos vindos dos países africanos cantavam enquanto trabalhavam dias e dias, horas e horas, lá no século XIX, século XVIII. É claro que eu vou indicar aqui discos que eu tenho na minha coleção, discos que eu gosto, não são necessariamente os melhores discos de blues de todos os tempos, mas muitos deles aqui realmente podem ser enquadrados nessa categoria, cada um tem as suas escolhas, cada um tem as suas opiniões, existem vários discos fantásticos de blues e eu queria indicar alguns deles para vocês. Vamos lá então, começando por esse aqui, Joe Mayer with Eric Clapton Blues Breakers. Esse álbum aqui é o disco que transformou o Eric Clapton em uma lenda da guitarra, foi lançado em 1966, esse disco revelou o Eric Clapton para todo o cenário do blues em inglês, e o blues em inglês ele é diferente do blues norte-americano, a gente tem aqui o Clapton brilhando ao lado do seu mentor Joe Mayer, no baixo a gente tem o Joe McVie, que depois faria parte do Flintwood Mac, e na bateria o Huggy Flint. É um disco fantástico, ele abre com All Your Love, tem Hideaway, tem What I Sayed, que é uma versão para o clássico do Ray Charles, tem Keep Your Love, Rainbow All My Mind, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Foi esse disco que fez surgirem nos muros de Londres as pichações Clapton is God. O Eric Clapton se elevou e se transformou de um simples mortal em um deus na música. O próximo álbum também tem relação com o Joe Mayer, é a estreia do Flintwood Mac, e por que tem relação com o Joe Mayer? Porque nessa época aqui, nos anos iniciais do Flintwood Mac, a banda tinha como figura central o vocalista e guitarista Peter Green, que foi o substituto do Eric Clapton aqui nos Blues Breakers do Joe Mayer. A estreia do Flintwood Mac é um disco apaixonante de blues, o Peter Green era realmente genial, acabou de falecer, infelizmente. Aqui a gente tem clássicos como Marry Go Round, tem Shake Your Money Maker, tem I Love Another Woman. O Peter Green, acho que uma das principais características, além do modo de tocar guitarra, extremamente elegante, era a capacidade de construir melodias muito cativantes, o modo de cantar, escasso do Flintwood Mac. O Flintwood Mac tem duas fases distintas na carreira, essa é a primeira focada no blues e a segunda focada no pop. Eu gosto mais da segunda, mas a do blues também é fabulosa. O próximo disco é um álbum que pode virar uma série aqui. Ele surgiu de uma série de gravações que foram feitas na Inglaterra e pode virar uma série aqui no canal também comentando todos esses discos. Estou falando do Holy Wolf, The London Sessions. Aqui o Holy Wolf, que é um dos grandes nomes clássicos do blues elétrico dos Estados Unidos, ele toca aqui com uma nova geração de músicos ingleses daquele período. Esse disco é de 1971, então a gente tem o Eric Clapton na guitarra, Steve Winwood no teclado e a Cozinha dos Stones, Bill Wyman e Charlie Watts. O som aqui é histórico, é incrível. Essa minha versão em CD não está com a capa correta, a capa correta é outra, com um desenho, uma arte aqui, mas o som é maravilhoso, essa é uma edição da Movieplay aqui no Brasil. Tem gente que despreza essas edições, mas o som está muito legal. Tem aqui I Am Superstitious, tem City on the Top of the World, tem The Red Rooster, tem até ele corrigindo, estou tocando, Red Rooster. A banda dá uma errada, daí tem o diálogo do Holy Wolf com os músicos. Tem Wank, Dank, Doodle, que é bem legal. Tem Rockin' Daddy. E tem uma história. Ringo Starr, baterista dos Beatles, também participaria desse disco aqui, mas quando começaram a tocar, o Holy Wolf mandou parar. Tira esse baterista daí, ele é muito ruim e tal. E os caras, não, Rony, ele é um Beatle. E o Bluesman respondeu, o que é um Beatle? Essa é a lenda que se conta, a história é fantástica, e o Ringo Starr toca a percussão, então, aqui nesse disco. O próximo é um álbum do meu Bluesman favorito, Muddy Waters. Estou falando do Hard Again, de 1977. Esse aqui é o primeiro disco de uma série de três álbuns do Muddy Waters produzidos pelo Johnny Winter. Os últimos três discos da carreira do Muddy Waters foram produzidos pelo Johnny Winter. O Hard Again, o King Bee e o I'm Ready. Os três são muito bons, mas o que eu mais gosto é esse aqui, o Hard Again. Eu acho que é o mais clássico também, já que ele abre com Manish Boy. Ele tem o que mais aqui? Tem I Can Be Satisfied, The Blues Had A Baby, And The Name It Eat Rock'n'Roll, que eu falei no início aqui, né? Que o Blues foi o pai do rock'n'roll. É um disco muito legal pra quem gosta de blues. O Muddy Waters, na minha opinião, tem uma voz muito profunda, eu gosto muito do timbre, da maneira como ele canta. E tem o Johnny Winter na guitarra. Então, encontro de dois gênios, imperdível. E fechamos como começamos com o Eric Clapton. Eu sou um grande fã de Eric Clapton, então eu vou adicar mais um disco do Eric Clapton aqui. Esse aqui é o Me and Mr. Johnson, de 2004, onde o Eric Clapton, o que ele faz aqui? Ele regravou canções do Robert Johnson, o mais mítico e maldito dos bluesmen, né? Morreu aos 27 anos. Muitos falam de um suposto pacto com o diabo, que teria matado o... Robert Johnson gravou pouquíssimas músicas. Aqui o Eric Clapton, ele faz versões para clássicos do Robert Johnson. Tem aqui Me and the Devil Blues, tem Traveling Riverside Blues, que o Eric Clapton também gravou. Kid-Hearted Woman Blues, Come On In My Kitchen, Love In Vem, que os Stones gravaram. É maravilhoso, tá? Um cara histórico e lendário já, como o Eric Clapton, gravando canções de outra lenda. O Robert Johnson não tem como derrar. Então era isso, gente. Cinco discos aqui de blues para você dar os primeiros passos no blues, caso você não esteja habituado com esse gênero. Acabaram sendo sete, porque eu botei mais dois, Murray Waters no meio da jogada. Não são, como eu falei, necessariamente os cinco melhores alvos de blues da história, mas são discos de blues que têm uma sonoridade mais palatável, mais fácil de ser digerida aí para você que está conhecendo o gênero. Eu recomendo muito que você ouça blues. É um gênero muito sentimental, muito legal, muito bonito, muito profundo, muito verdadeiro, muito autêntico, muito tudo. Era isso, espero que tenham gostado do vídeo. Diga aí nos comentários quais são as suas dicas para quem está começando no blues. Diz se você já ouviu, se tem algumas coisas também, comenta. A interação com vocês é sempre muito legal. Estamos lá no Instagram também. Siga a Collector Zoom no Instagram. E valeu. Era isso. Até o nosso próximo encontro. E valeu.